Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando minha coleção de marinho pôneis E o meu pijama de lincórnio Se vocês querem ver este vídeo, vem com o lincórnio Ah, e se você está gostando deste vídeo, dê o seu like se gostou Se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito Me segue nas redes sociais, Facebook e Instagram Primeiro eu vou mostrar o meu pijama Olha o fete Agora eu vou mostrar o meu xifre Agora eu vou mostrar atrás Tem uma asinha na pessoal Ah, e também tem uma escotinha que se chama O unicórnio Bem fofinho Ele é um Fofinho Agora eu vou mostrar ele Olha só o unicórnio Que fofinho Ele parece, ó Um urzinho tanto fofo que ele é Aqui tem o chifre As eranguinhas Cabel deia todo código Que tem amarelo Rosa Azul E roxo A cauda tem as mesmas cores Agora eu vou mostrar as mesmas cores Agora eu vou mostrar as mesmas cores As mesmas cores que elas estão com a música O unicórnio 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 E aí, gostaram da musiquinha? Então, meus amores, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado De me ver Vista de Pijama de lincórnio Também espero muito Que vocês tenham gostado Da minha coleção De marina fones E um abraço Um beijinho Um xing de jujuba Pra vocês Tchau, meninas E tchau, meninas Tchau, meninas